Bem-vindos, nerds, de todos, fãs de jogos! HEMA! Vamos lá, vamos testar isso aqui. Dizem que é um joguinho muito de destruição e caos. E nós vamos procurar aqui uma... é o quê? Um emprego? Não, que emprego? Emprego? Trabalho na internet, eu não tenho emprego, sou desempregado. Começou a destruição, é isso. Ah, nem fudendo, que tem um... é um macaco samurai? Ai, morri. Tem armadura, tem armadura, tem armadura. Filho do outro! Ah, mas eu vou dar, olha. Toma, toma. Beleza. Já vi que o jogo é full entretenimento. Cara, tem um botão de correr? Será? Vem! Morreu. Tome. O ataque por baixo aqui é muito mais poderoso, ó. Hammer of Virtue. Nem fudendo, que eu arranca as árvores. Posso jogar árvore nos meus adversários? Tome. Tome. Macaco! Ei! Eu quebro, velho. Eu sou um ciborgue cruzado com o símbolo da ONU na teta, que desafia macacos samurais. Vou esconder dentro da casinha. Falou! Sai pra cá. Que isso, velho? Quebrei o negócio inteiro. Agora não dá nem pra esconder mais. Eu tenho o martelo da virtude. Com licença. Cara. Eu simplesmente quebro tudo, velho. Uma porrada. Brrr! Isso é uma demo, velho. Eu quero ver o que eles vão fazer com isso aqui. Tá faltando um dash. Pra ser um perfeito jogo de ação. Dash, pula com os adversários, afundar a gente na terra. Pô, interessante, velho. Cadê inimigos? Nossa, tem mais um urso boverine ali. É um cavalo? Velho. Vou andar na cabeça aqui. Ah! Velho. Bater no saco do urso boverine. Por baixo, ó. Ei! Velho! Bom, como vocês já viram, é um demo. Tá bem nos primeiros estágios de desenvolvimento. Tem um certo potencial. Eu sinto falta de ter um dash. Ter uma habilidade de correr ou esquivar com mais... Com mais... Né? Deixa eu... Debrar aqui, ó. Já tô fera já nesse urso boverine. Com mais velocidade, entendeu? Tem mais esquiva. Ai! Tem mais esquiva. Tem mais... Tico, plau, tico, plen, entendeu? Nossa, se isolou o macaco. Ah! É uma corrida, um pulo. Mais destruição. Andar na parede. Gosto da ideia de ficar lançando, assim, os materiais de construção. Se tivessem desafios mais claros pra... Né? Por enquanto é só matar a galera e destruir. Beleza. Se tivessem alguns desafios, seria bem mais legal. Acumular um ataque. Um ataque acumulado. Você segurava e... Tico, plau! Explodia tudo. Glorioso. Urso boverine e três macacos samurais. Ciborgues. Faltou só dinossauro, velho. Na minha opinião, pro jogo ter sucesso, preciso de zumbi e dinossauro. Ai! Macaco samurai. Luta. Artes marciais. Urso boverine. É um boi. Não, é um... Me pegou. Me pegou, me pegou, me pegou, me pegou. Velho, se eu não tivesse minha super armadura de adamantil, já estaria morto. Vai tomando aqui, ó. Por baixo aqui, ó. Por baixo aqui, ó. Já peguei a mãe e disse que vai. Vai na cabeça. Toma. Ai. Toma também. Toma também. Velho. Isso é um cúmulo... É como se fosse o Jack S dos jogos, velho. Acho que é uma boa definição. Vai tomando. Vai tomando. Explosivos? Arremessar o martelo? Bom, nem fodendo. O próprio urso elimina os parceiros, ó. Falou! Onde é que voou o macaco, velho? Eu vou voar lá com eles. Nem fodendo. Novos tipos de inimigos? Um boi assassino? Caralho, é como se eu fosse tipo um Thor mecânico. Cara, trilha sonora eu gostei pra caralho. E é isso, velho. Nemo. Jogo indie. Gosto da indústria indie de jogos. Geralmente é de onde surgem as melhores ideias. Ou as mais loucas, né? Então eu espero que você tenha dado boas risadas, pelo menos como eu dei. Porque, cara, isso aqui é... Uma primeira demo. Tem potencial. Tem potencial. É isso, jovens fãs de jogos. Depois desse jogo caótico, cheio de ursos, Wolverine e macacos samurais. Pegue o link na descrição se você quiser jogar. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro. 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 Amém.